É impressionante como o mal, como o que nós temos de pior na nossa política, tem espaço na nossa mídia. O Ricardo Salles, comentarista na Jovem Pan por seis meses, Carla Zambelli, presidente da Comissão de Meio Ambiente, que juntamente com o Ricardo Salles e o senador Zequinha Marinho, estavam lá na maior apreensão de madeira ilegal da história, tentando liberar a madeira prendida. E por isso eu já os acusei diversas vezes de participarem de uma organização criminosa. Aliás, da última vez que eu fiz isso, a Carla Zambelli disse que ia me processar, fez um vídeo, divulgou nas redes e falou para eu arrumar um bom advogado. Eu estou esperando o processo. Estou esperando o processo. Vejo esse processo que a senhora Carla Zambelli pretende entrar contra mim como uma excelente oportunidade para esclarecer os vínculos dela com aqueles empresários de Santa Catarina que grilaram terras no Pará para extrair madeira. Será também uma ótima oportunidade para descobrir quais os vínculos dela com a empresa Rondobel, uma das empresas mais criminosas que nós temos na Amazônia no roubo de madeira. Não é a primeira vez que eu dou nome aos bois. Até quando o Brasil vai suportar que essas pessoas destruam o patrimônio natural do nosso país impunemente? Esse ouro que apareceu no MEC, esse ouro dos pastores, a origem desse ouro seria da região amazônica? Eu aposto as minhas calças. É mesmo? Eu aposto as minhas calças. Pode pegar uma amostra desse ouro e mandá-la para Manaus. Tem um perito especialista, Ricardo Lido, que eu aposto que é de garimpo ilegal. Eu aposto o meu salário. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. O ouro no Brasil é o seguinte, tira lá de tudo quanto é lugar, aí tem um garimpo lá em Tarituba, no Pará, que ele emite, é um garimpo legalizado, e ele é usado basicamente para legalizar o ouro tirado da terra indígena Yanomami, de outras terras indígenas, entendeu? Se você fizer análise química, vai ver que aquele ouro não é dali, mas nunca. Nunca. Eu sei porque eu vi, eu trabalhei lá, eu sei, a gente já fez os testes. Mas te digo mais, eu fico muito tranquilo para falar que essa abordagem no tipo de combate à violência no Rio de Janeiro é ineficaz, porque eu já tive situações que nós resolvemos com inteligência, inclusive no garimpo. Quando eu trabalhei em Roraima, em 2012, nós fizemos uma operação chamada Shawara, e tinha muito garimpeiro dentro da terra Yanomami, muito. E qual era a política até então, a forma de atuar? Aí lá, explodir as balsas, expulsar os garimpeiros. Eu falei, não, vamos fazer diferente. A arte da guerra, o que é? Logística. Como é que é a logística deles? Como é que chega combustível lá? Ah, chega de barco e tá aí, as pessoas vão, vamos nos aviões. Quais são os aviões? Quem são os pilotos? Resumindo, fizemos uma operação de inteligência, descobrimos quem comprava, descobrimos quais eram os aviões. Na deflagração da Operação Shawara, aprendemos 14 aviões. Suspendemos o brevê de 30 pilotos. Metemos um correntão no Rio Araricuera. Uma basezinha que nós criamos ali, com dois da FUNAI, dois da PF, dois do IBAMA, quatro do Exército. Passamos a corrente, rapaz, e destruímos as balsas que estavam lá. Três meses depois, ainda tinha garimpeiros saindo a pé, de dentro da terra Yanomami. Nós zeramos. Pode perguntar para o Davi Copenawa. Pode perguntar qual foi a única vez que funcionou. Infelizmente, depois eu fui remover para o Maranhão, e fui porque estava na minha época de ir mesmo, acabaram com a base, que custava tão barato, sabe? Aquilo foi um absurdo ter acabado com aquela base. E aí o troço ficou largado de novo, e aí o que era 5 mil virou 20 mil. E agora os rios estão lá contaminados de mercúrio. E é, doutor Alexandre, o senhor sofre ameaças constantes, não? Agora eu estou até organizando, eu falo que tem que pegar a senha. Tchau. 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 Tchau.